Outubro Rosa não é só no outubro, é o ano inteiro. E eu soube que a Stock Car está envolvida nessa causa. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para falar sobre isso, sobre a conscientização e prevenção. Eu achei de extrema importância, haja vista que não é só em mulher que dá câncer de mama. Os homens também são acometidos com câncer de mama, numa escala menor, mas acontece também. Então isso serve como um alerta, não só para as mulheres, como para os homens também. Muitas vidas podem ser salvas e alcançadas através de uma campanha como essa. Tive o câncer de mama em 2017, já estou curada, já estou bem, graças a Deus. E desde então eu montei uma rede de apoio na internet para falar com as mulheres que estão passando pelo mesmo, de levar a autoestima para elas nesse momento tão delicado, de levar a conscientização para aquelas pessoas que acham que isso não pode acontecer com elas. Aconteceu comigo, eu nunca imaginei que fosse acontecer comigo. Então ali eu sou um case de sucesso na internet para poder trazer essa consciência e ajudar aqueles que estão passando por essa luta para saírem de uma maneira mais leve, através da autoestima, do amor próprio, da fé e da superação. Tchau! 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 Valeu! Gostou? Gostou? Demais, demais! É sempre legal levar alguém que nunca andou assim, e é mais legal ainda ver quando a pessoa realmente curte assim, gostou da volta, e geralmente você leva a gente e fica com medo, é muito difícil você levar alguém que não sente nada, né? Mas ela deu para ver que ela aproveitou muito, que ela estava gostando da volta, que ela queria andar mais, então é sempre legal. A gente pode tentar levar a mensagem, conscientizar um pouco as pessoas, o trabalho que ela faz é muito legal no Instagram, nas mídias sociais, então acho que é sempre importante, se a gente pode usar o nosso trabalho para tentar conscientizar um pouco, alertar as pessoas, acho que é legal. Eu estou passada até agora, foi uma experiência incrível, eu recomendo para todo mundo que puder fazer isso na sua vida, faça. E eu senti muita emoção, foi uma coisa ímpar na minha vida, um momento que eu vou guardar para o resto da minha vida. E aí com um piloto desse, que eu entrei no carro e falei, ele está aqui, ele sabe o que faz. Então ele é maravilhoso no que ele faz, e assim, eu estou super feliz com esse convite. Queria dar até uma outra volta, de novo. Muito bom! Obrigado!